O Brasil começou hoje a negociação de um acordo comercial com os Estados Unidos e para isso o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o secretário de comércio americano Wilbur Ross Jr. A reunião durou pouco mais de meia hora. Segundo o presidente foram discutidas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países. O ministro da economia, Paulo Guedes, também se encontrou com um americano. Guedes disse que a conversa foi no sentido de seguir a política do governo, que é de abrir a economia para o mundo gradualmente. Um dos assuntos discutidos foi o mercado de cana-de-açúcar e etanol. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com o etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol. Mas, por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, a gente tem que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol.